Na atividade de hoje de manhã foi uma atividade que simbolizou a desterritorialização de todos os povos pelos megaprojetos das transnacionais e pelos projetos imobiliários. Uma atividade da terra, mais outros campos, são várias mulheres na luta. Aqui no Rio de Janeiro nós temos, do lado do Rio Centro, uma simbologia muito forte, que é a comunidade da Vila Autódromo, que sofre com esse processo de expulsão. Então a comunidade está há mais de 20 anos em resistência à remoção daquele local. Ali eles sofrem uma pressão muito forte para serem removidos e alocados em outros locais mais longe da comunidade deles. Então a ideia de fazer na Vila Autódromo é essa simbologia contra a desterritorialização de todos os povos por esses projetos. Música Alguns grupos foram... Nós fomos e fizemos um pouco essa mediação. Conseguimos fazer então uma atividade que realmente foi para a rua. Fiz uma atividade em que a gente conseguiu trazer esse simbolismo que eu coloquei antes e também não ter conflito sério com as forças de segurança. Fiz uma atividade em que a gente conseguiu trazer esse simbolismo que eu coloquei antes e também não ter conflito sério com as forças de segurança. Fiz uma atividade em que a gente conseguiu trazer esse simbolismo que eu coloquei antes e também não ter conflito sério com as forças de segurança. Fiz uma atividade em que a gente conseguiu trazer esse simbolismo que eu coloquei antes e também não ter conflito sério com as forças de segurança.